O livro que nós vamos mostrar hoje é um livro de história, aliás de análise histórica. Ano passado, 2014, a Primeira Guerra Mundial completou 100 anos de idade. Pois bem, o livro que nós vamos falar hoje é o Horror da Guerra de Niall Ferguson. Niall Ferguson, em seu livro O Horror na Guerra, vai formular 10 perguntas e elas serão respondidas em cada capítulo. Uma dessas perguntas era, precisava a Inglaterra ter entrado nessa guerra? Pois bem, Niall Ferguson analisa com dados dizendo que, em absoluto, a Inglaterra não precisava ter entrado nessa guerra. As autoridades, os políticos britânicos, de uma certa forma, entraram num jogo, num jogo absolutamente inútil, que levou a própria Inglaterra à sua derrocada. O sinal foi a que pagou o preço maior por ela. O Horror da Guerra, de Niall Ferguson, é um livro para quem gosta de história, é um livro para aqueles que gostam de raciocinar sobre as possibilidades da história, é um livro que merece um lugar na sua estante.